Bom, esse vídeo é para você que gosta muito de criticar o Jeep Renegade, que já está fazendo meio milhão de unidades vendidas no Brasil. E ele seguirá na linha 2025 com quatro novidades que eu vou falar no final do vídeo e uma versão nova, que é essa daqui, chamada Saara, nesta cor que você provavelmente já viu em outro Jeep. Mas tudo isso é conteúdo que eu vou falar para vocês aqui em mais um vídeo no meu canal, no Autos TV. Esse é o Jeep Renegade Saara, uma nova versão intermediária para a linha do Renegade, esse veterano de mercado. Uma das primeiras novidades que é uma opção nessa versão é a cor. Essa cor chama Slash Golden ou douradinho, um dourado mais clarinho. É a novidade dessa linha 2025. Se você reparar comigo, essa versão tem o mesmo desenho das demais, só que a roda é aro 18. Um desenho exclusivo de aro 18. A grande novidade está ali em cima, que é o teto biton, que já nasce na coluna A, ele é sempre preto e vai até a base ali da coluna C. Tem teto solar do tipo panorâmico. Esses frisos que eram acessório Mopar, agora faz parte da linha do Renegade Saara. Ali tem um adesivinho escrito Saara e chegando mais perto ali na tampa do porta-malas, você vai ver que ela tem um embleminha também, bem pequenininho, escrito Saara. Curiosidade, Saara é um nome que existe na linha do Wrangler nos Estados Unidos e até a Citroën já usou essa versão no clássico do Chevô. Carro bem antigo, talvez você nunca tenha ouvido falar nele. Bom, é claro que aqui na parte interna, gente, nós não tivemos mudanças, né? Essa versão Saara que eu coloquei aqui na sombra agora, a Saara, ela tem aqui, ó, ponto USB, mas é um pontinho USB apenas. Isso é uma coisa que já devia ter ficado para trás, né? Pelo menos dois. Vamos entrar aqui, ó, parte interna do carro. A gente tem também o conhecido Renegade, que não muda nada, né? E ele tem, sim, seus méritos, acabamento que é soft touch, é muito bom. Só o Tiggo 5X tem acabamento soft touch nesse segmento, os outros não têm. Eu vou ligar aqui para mostrar para vocês o que muda, né? Essa versão tem painel digital, tem shift paddle, a multimídia maior na linha do Renegade. E o que ela tem de novidade, de coisas novas, né? Essa multimídia aqui é uma multimídia com conexão sem fio de celular, não é novidade. Tem Apple CarPlay e Android Auto, também não é novidade. Tem câmera de ré, não é novidade nenhuma. Tem controles do carro, que você também já conhece, né? Muitas configurações e controles do carro. Tem os aplicativos, mas a versão Saara tem o Adventure Intelligence, né? Que ele já tem o mapa offline e você tem vários controles do carro para você poder explorar a sua aventura. Eu acho isso bem legal e eles têm colocado cada vez mais nos carros, né? E a linha Saara, mesmo sendo intermediária, traz o Adventure Intelligence, que é bem legal. Agora, o que mais ele tem? Alguns itens de pacote ADAS. Ele não tem ACC, né? Não tem o controle de distância do carro da frente, mas ele tem alerta de ponto cego, de frenagem. Ele vem com o pacote bem completo já de airbags, que é de série. Então, muitos itens do pacote ADAS são novidades aqui na linha do Saara. Não é só adesivo, não é só o teto, que não é pouca coisa, né? Mas você tem alguns itens a mais, por um preço interessante também, R$173,990. E aí, curtiu? A outra novidade que ele tem, ele tem partida remota e a chave presencial, né? Então, quando você entra com o carro, já nessa versão, vem na partida direto, que você vai ter a chave presencial atuando. E ele também dá a partida remota em dias muito quentes. Eu acho legal pra caramba isso, porque a distância, você já liga o carro, o ar já começa a funcionar, já resfria. Muito quente no Brasil. Eu acho esse item super útil. E o Renegade Saara já traz esse item de série também. Tô aqui olhando pra esse motor, porque, primeiro que você não mostrar, o pessoal fala, não, mostrou o motor, mas não tem novidade. Então, mostra ou não mostra? Eu vou falar. Por quê? Esse motor aqui, 1.3 Turbo, esse motor já tem aí 2 pra 3 anos na linha do Renegade, tem no Commander, tem na Toro e tem até também no Fiat Fastback, né? Na versão Powered by Abarth e nos Abarth é esse motor também. E esse motor é um dos grandes diferenciais do Renegade, pelo menos na minha opinião, porque esse motor tem 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol e 27 quilos de torque. Você sabe qual que é o SUV compacto mais potente da categoria? É o Jeep Renegade, é o próprio. Então, quando você quer desempenho no SUV compacto, ele vai ser o mais potente que você pode comprar. O segundo, né, os menos ali, você vai ter o Polo High Line, que em geral é mais caro que ele, que tem 150 cavalos e a linha do Tiggo, Tiggo 5X, que é 150 cavalos. Ou seja, esse carro ainda é até 35 cavalos mais potente que o segundo colocado. Então, esse é um dos pontos mais interessantes aí do Renegade. Esse, 4x2. Se você comprar o Trailhawk, que é o mesmo preço, você vai ter esse motor, só que com tração 4x4 e o câmbio de 9 marchas. Esse é o 6 marchas. A Jeep não fez nenhuma mudança nesse motor, mas eu ainda acho que é um dos seus pontos mais positivos. É o desempenho que ele não tinha no 1.8 e hoje ele tem sobrando no 1.3 Turbo Flex. Bom, galera, é o seguinte, né, esse carro está chegando. Eu vou falar o preço dele daqui a pouquinho, você tem que ficar no vídeo até o final. Mas agora eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar um comentário se você gosta ou não gosta do Jeep Renegade, se ele vai sobreviver à concorrência dos chineses, afinal, ele tem 18 concorrentes hoje em dia. Não está nada fácil a vida dele. E como é um vídeo de lançamento, eu não vou fazer troféu joinha e não vou fazer troféu mendigão para vocês, tá? Esse vai ficar sem troféu. Vídeo de lançamento é só para apresentar o carro para vocês, falar de preços e versões, que é o que eu vou falar para vocês na sequência. Quanto custa um Jeep Renegade hoje em dia, essa versão e as outras versões da sequência, mas não deixa de se inscrever. Bom, pessoal, estamos aqui a bordo do Jeep Renegade Saara. Saara, não está quente, mas estamos no Saara aqui. E o nosso cinegrafista fotógrafo, Tiago, também que está aí. Bom, pessoal, estamos aqui conhecendo essa nova versão, que não tem muito o que falar de motor, que é 1.3, câmbio de seis marchas automático 4x2, que custa R$173,990. Pelo mesmo preço, você pode comprar o Trailhawk, que não tem esse teto bonito, não tem os adesivos dessa versão, mas é um 4x4. Qual você compraria, Felipe? Eu comprei esse aqui, porque eu utilizo mais no dia a dia, na cidade, né? E esse carro, ele tem outro detalhe, ele é mais equipado também que o Trailhawk. Então, aqui a gente tem o blind spot, tem o alerta de ponto cego, tem aqui o sensor crepuscular, o sensor de chuva, e o Trailhawk, ele perdeu esses itens para manter a tração 4x4, o câmbio de nove marchas também, que é um diferencial também. Essa aqui é seis, o outro é nove. E lá ele ficou R$14 mil mais barato, né? Do que era antes, então... Mas eu iria nesse carro aqui. Eu iria nesse carro aqui. Renegade não tem segredo, cara. Eu também, porque assim, a gente está andando numa pistinha de terra, não é um off-road, né? Ah, não. Para quem mora num sítio e tal, e tem terra, chove e tal, eu acho que vale ter o 4x4. Mas eu também, prefiro ir no teto, teto bicolor lá fora, que eu mostrei. Eu também iria nesse daqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta, cara. É. Vai ter vida longa o Renegade? Até onde que ele vai? Cara, ele já tem vida longa, né? É um carro de 2015, né? Ano que vem completam 10 anos de Renegade. Vamos fazer uma festa boa aí pra ele, né? Mas é o seguinte, cara. O Renegade, qual que é o grande sucesso do Renegade pra mim? São três coisas. Primeiro, o design. É um carro que mesmo não tendo uma nova geração nesses 10 anos, ele vende porque ele é quadradão, ele passa uma certa robustez e tudo mais. Outra coisa também que sempre agradou no Renegade, é um diferencial em relação aos seus concorrentes, todos eles, tá? Acabamento. Um carro muito bem acabado. Você vem aqui, tem um soft touch no painel. É um carro silencioso. E por fim, cara, esse é pra quem mais dirige mesmo, é a suspensão. Até pouco tempo atrás, era o único SUV compacto com suspensão independente das quatro rodas. Era Multilink atrás. Aí depois aí eu tive o 5X, né? O 5X Pro. E aí ele também trouxe esse artifício, né? Mas são os dois únicos, né? São os únicos. Os compactos são os únicos. Isso, os compactos são os únicos. Tem SUV médio que não tem, viu? Esse equipamento. Corolla Cross aí. Tem vídeo aí no canal. Vou pôr um card pra vocês. Isso aí. Acompanha aí no canal do Marcão. Então, assim, cara, esse carro aqui é muito bom. Ele é um carro que não foi feito pro Brasil, né? Ele foi pensado pro público americano tentar comprar carro pequeno. Então, ele traz coisas premium, né? Coisas que o americano gosta. E aí caiu na graça do povo, né, cara? Caiu mesmo. E aí eu já fiz até o vídeo aqui da experiência que eu tive do carro que ficou anos em casa. O Renegade vermelho. Vou pôr também aí pra vocês olharem. O carro ficou anos em casa e só manutenção. Era 1.8. Sim. Beberrão pra caramba. Mas, assim, um carro excelente. Não deu um problema. Motor de corrente e tal. Esse é o 1.3 Turbo que é novo. Ele continua bebendo, mas anda muito mais. Pra quem quer potência também é o SUV compacto mais forte. De longe é o mais forte, a venda é melhor também. Ali, assim, o tempo de 0 a 100 é parecido com o do T-Cross Highline, né? Mas aí no Highline lá, se você entrar no T-Cross e entrar no Renegade, você vai ver algumas diferenças, né? É. Mas, enfim, são carros aí que são concorrentes, né? Exatamente. Mas eu gosto desse powertrain aqui, cara. Eles dizem que o Renegade fica ainda um bom tempo. A gente vai ter o Avenger no Brasil, que é a plataforma, outra plataforma. Carro menor, né? Outra proposta. Mas o Renegade vai continuar há muito tempo. Então, tá na linha 2025. O Saara, 173,990. Se você acha que vale a pena, já comenta aí. Que o ano que vem a gente vai fazer um bolo pro Renegade quando ele... Vamos fazer uma festa, né, cara? Vamos fazer uma festinha pra ele. Menino, né? Quanto que é 10 anos em vida de carro? Porque tem vida de cachorro, você sabe, né? Vida de gato, um ano é 7. Vai, o ano é 8. Equivagante ao ser humano. Então, vamos ver quanto o Renegade tem 10 anos em carro velho já, hein? É, já tem, daqui a pouco já vai ganhar, logo mais vamos ter placa preta de Renegade. Vamos ter, não vai demorar muito não. Tá no meio do caminho já. Então é isso. Vamos fechar o vídeo agora. Eu vou falar um pouquinho dos preços das versões 2025. Valeu, Felipe. Obrigado. E aqui, pessoal, Jeep Renegade 2025, preços e versões desse carro. Essa é a versão Saara, como eu falei pra vocês. Ela custa R$173,990. Mas o preço do Renegade 2025, que tem agora 5 anos de garantia, ele começa com a versão sem nome, 1.3 Turbo, que custa R$115,990, pra PCD R$100 mil reais. Também tem o Pec-Tec de R$2 mil, um pouquinho mais de R$2 mil reais. A versão nova, Altitude, não tem aqui pra gente mostrar, custa R$147,990. Longitude, R$165,990. Tem também a versão Night Eagle, ela continua com um novo arranjo, nova proposta, R$170,990. Tem a Saara, R$173,990. A Trailhawk, mesmo preço, R$173,990. A diferença básica é o 4x4. E temos também a versão Willys, que é uma versão limitada a 500 unidades, ela é 4x4 também, tem a opção daquela cor verde bonita, verde recon, custa R$179,990. E aí, você acha que ele ainda é competitivo, vai seguir por muito tempo? Já deixe seu comentário aí também. Bom, pessoal, aqui então está o Jeep Renegade Saara. O que eles fizeram, né? Pra não ficar sem novidade, eles colocaram alguns itens a mais, teto, pintura, teto panorâmico, que eu acho coisas bem legais. E ele custa R$173,990. É o mesmo preço do Trailhawk. Vejam bem, o Trailhawk é exatamente o mesmo preço desse carro, só que o Trailhawk é 4x4 com câmbio de nove marchas pelo mesmo preço, R$173,990. E ele tem versões a partir de R$115,990 ou R$100 mil pra PCD. Minha opinião, já tive esse carro, já fiquei anos com o Renegade em casa, é um carro excelente, pessoal que é hater, ai, o trocador de calor, o câmbio, não sei o que lá. É gente que não cuida do carro, não troca o fluido, não troca o óleo original, que tem que trocar desse jeito. E aí não vai ter problemas quem cuidar da manutenção do carro, que é regra pra qualquer carro, né? Se você é hater do Renegade, saiba que ele já vendeu meio milhão de unidades, que não é pra qualquer um, né? Então não é todo carro que vende tão bem quanto ele, mesmo com nove anos de vida, o ano que vem vai ter bolo de aniversário pra ele. A gente sabe que ele continua vendendo muito bem e é pelo apelo de design de acordo com uma pesquisa da Fiat. E aí, você é fã desse carro também? Deixa aquele like, não deixa de acompanhar aqui todos os conteúdos do canal. Se você compraria Renegade, comenta. Se você detesta o Renegade, comenta também, porque a Jeep não tá nem aí com a sua opinião, ela continua vendendo pra caramba esse carro. Obrigado e até o próximo vídeo.